Música 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 É que eu souber o meu filho Eu souber o meu filho Ele é ele ele é o meu filho Allâi vô abandona Ele é ele Ele é a gollum Nós estamos vivendo Ele é o mesmo tempo Ele é o que nós somos Ele é ele é o mesmo tempo 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 Accepta que a minha mãe sabe eu não sou capaz Ai o seu pai Por que você me deixou Você não me abra o meu filho Você não me abra, eu quero estar aqui Beijo, diz uma coisa Eu tô me manhã, eu estou aqui Eu não me deixou de comer esse tipo Tchau Tu me te achou Eu te dou um aquele que eu deixei Eu não me deixei Eu não me peguei Eu deixei de todos os inimigos Não, 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 não. Pêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mais eu sei que é estou aqui Que é a tua vida Eu não tenho nada Não tenho nada Eu não tenho nada Certo pelo seu volto Você é meu pai Eu estou na minha car ricada Eu estou bem aqui Você não tem nada Você não tem nada Não tem nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu vou lá Lá, você não vai! Acho que eu como a gente não vai o que é. Eu sou um gigante. Você vai! Que eu vou! Que eu vou! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.